Deputado, além da segurança, a saúde em Maringá passa um momento complicado também. Dengue, filas de cirurgia, de consultas, de exames, infraestrutura bem debilitadas, bem acabadas. Tem a questão da denúncia dos funcionários fantasmas. Aí, para o ano que vem, o orçamento da saúde é quase 60 milhões de reais por mês. O problema da saúde em Maringá está na gestão ou na falta de recurso? E como resolver isso? E se o senhor consegue por um prazo também na saúde para resolver o problema da saúde? Olha, a questão da saúde, primeiramente, eu tenho aqui de fazer uma crítica, Daniel, aos gestores que passaram na administração da saúde em Maringá. Vou dar um exemplo para você. Cada deputado estadual tem, por ano, de recurso próprio. Não é de ir lá e engendrar no orçamento do Estado. Do recurso do gabinete, ele tem em torno de 5 milhões para a saúde. Se você pegar todos os deputados que dizem representar Maringá, nós temos 6 deputados que dizem representar Maringá. Então, multiplica aí, 5 vezes 6, dá 30 milhões. Cada deputado tem 30 milhões só dos deputados de Maringá. Eu nunca recebi no meu gabinete um secretário de saúde de Maringá, ou um diretor, para ir lá me pedir recursos para a saúde de Maringá. Então, assim, parece que Maringá é um paraíso. E aí você recebe lá o Volpato, o Ismael de Paissandu, o Mineirinho, todo mundo lá atrás de recursos. Em Maringá, eu nunca recebi. Então, começa por aí. Eu não sei, acho que está sobrando dinheiro aí na Secretaria de Fazenda. Porque eles não procuram os políticos. Quando eu quis destinar recursos para a saúde aqui em Maringá, eu vim oferecer por conta própria. O Daniel um dia chegou lá, trabalhava. Eu falei, mas eu mandei isso, mandei aquilo, mandei aquilo, mandei aquilo. Eu falei, acho que mandei 2 milhões para a saúde, estavam empenhados e eles nem sabiam. Então, eu estou te dando um exemplo que pode se buscar mais. O prefeito tem de chamar o secretário que foi nomeado e falar, meu amigo, vamos, tira, levanta, tira esse negócio da cadeira aí, vamos lá para Curitiba, vamos trazer recursos. Deputado federal, é um caminho. Estou dando um exemplo. Se cada deputado mandar 1 milhão, já são 6 milhões. Agora, questão, por exemplo, das consultas especializadas. Um déficit aí em 2023 falava em 70 mil consultas especializadas. O que acontece? É uma falta de organização. Nos dias atuais, que nós temos uma tecnologia. O smartphone informa se o tempo está ruim, está bom, se vai ter tempestade ou não. O cara vai lá, se cadastra para fazer uma cirurgia do joelho, sei lá, uma ortopedia, e demora um ano para sair a consulta. Quando está marcada a consulta, não tem ninguém para ligar para o sujeito e falar assim, ó, escuta, aquela consulta o senhor cadastrou um ano, o senhor ainda tem necessidade dela, o joelho, o cara já operou há 6 meses, já está... E aí mantém aquela consulta naquele horário e o médico fica lá, ninguém vai. Perdeu-se o... E para o médico, muito bem, marcou a consulta, não foi, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar, pá. Então, não tem aqui em Maringá algo nesse sentido e algo que poderia ser feito, vamos dizer, eletronicamente. Então, eu vejo assim, realmente querem resolver essa questão das consultas especializadas em Maringá? Querem resolver ou querem manter isso por alguma razão aí desconhecida? Eu entendo que muitas coisas podem ser resolvidas, né? Nós temos ali o Hospital Municipal de Maringá. Aquele hospital, na minha opinião, ele, assim, a capacidade pode ser muito melhorada do que se apresenta nos dias atuais. Afinal, é um hospital e olha a capacidade de Maringá que nós temos, assim, de arrecadação, né? O orçamento de Maringá aí, acho que vai passar de 3 bilhões esse... para o próximo ano. Então, eu entendo que muitas coisas dá para você resolver, mas você tem de otimizar, você tem de trabalhar mais com os recursos que nós dispomos hoje, vamos dizer assim, computadorizados, né? Seria isso. Obrigado. Obrigado.